O Padre Gabriel Amorti era conhecido sendo o exorcista do Vaticano. Filmes de sua vida foram feitos e muitos livros foram escritos sobre sua vida e sua surpreendente batalha ao longo da vida com o diabo. Padre Gabriel Amorti também foi conhecido por ser um grande crente em Medjugorje. Mas mais do que isso, ele falou dramaticamente da importância da Santa Mãe aparecendo em Medjugorje neste momento crítico na Terra. O famoso exorcista disse que Deus deu a nós, Maria como a última chance de salvar a humanidade em Medjugorje. E Medjugorje é a mais importante das aparições dos nossos tempos neste momento. É o cumprimento de Fátima e de Lourdes. Em seus escritos, Padre Gabriel Amorti falava da Rainha da Paz de Medjugorje e definiu as aparições como uma obra maciça que nos orienta todos os dias para a maneira de vencer a batalha contra o mal. Padre Amorti em uma entrevista na televisão falou deste tempo de provação na Terra. Cristo diz claramente que você está com ele ou está com Satanás. Não existe outra forma. O maior sucesso de Satanás é que todos nós vemos que ele conseguiu construir uma cultura mundial sem Deus. E Maria em Medjugorje chegou especificamente para trazer de volta o mundo para Deus. Mas eu quero enfatizar, e não pode haver dúvida, de que hoje Medjugorje é um lugar no mundo que derrota Satanás todo momento. Um lugar onde mais conversões estão chegando. Mas Satanás está ativo. E nos planos de Satanás são primeiro a guerra atômica para destruir o mundo inteiro com as armas de destruição em massa. Satanás quer distanciar o mundo de Deus. Fazer com que as pessoas caiam em pecado. E então levá-las ao inferno. Satanás diz, faça tudo o que você quer. Jesus diz, não. Se você quer ser salvo, você deve seguir os dez mandamentos. Padre Gabriel Amorti falou sobre os perigos de não acreditarmos nos frutos de Medjugorje. Ele disse livremente, Eu me oponho a bispos e sacerdotes que não acreditam em Medjugorje, porque eu acho que os fortes pontos de vista da igreja devem ser pronunciados. Medjugorje dura muitos anos, sem nenhuma crise moral. Temos uma lei da igreja que é a mais importante, de fazer distinguir fatos extraordinários de fatos que não são totalmente conhecidos. Jesus disse, Da fruta conhecemos a planta. Com Medjugorje temos prova da existência das frutas espirituais. Medjugorje hoje enfatiza a oração. E rezar o Santo Rosário todos os dias. E quem reza o Santo Rosário todos os dias, terá a máxima e poderosa de todas as armas destrutivas. Medjugorje é a mais importante das aparições nestes tempos. É o cumprimento de Fátima de Lourdes, um novo empurrão que era essencial. Uma das mensagens principais de fé firme, como em Fátima no regresso à vida cristã, a oração, ao jejum, o avanço na luta contra o diabo. Nossa Senhora em suas mensagens sempre tenta convidar para a nossa mudança de vida, para direcionar novas condutas para o bem, de acordo com os ensinamentos de Cristo, mostrando-nos como o autêntico cristão se comporta. Satanás tem medo apenas da oração, e em particular, ele teme o Santo Rosário. Então a mensagem, o conselho do Padre Gabriel e a morte, é, portanto, muito claro. Nunca pare de orar para aumentar a sua fé. Todo o resto será fortalecido e defendido pela intercessão de Maria. Obrigado por assistir o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deus abençoe e salve Maria. Amém.